Ouvir tua voz é como a brisa da manhã Palavras de amor adem no meu coração Mesmo quando a saudade vem, eu ligo pra você, meu bem Pra receber do teu amor mais uma vez Agora, meu amor, escuta o que eu vou te dizer Eu só provei do amor quando eu encontrei você Vem, escuta as batidas do meu coração Ouça ele dizendo amor, te amo Seu brilho, seu jeito, sua beleza no olhar É tudo que eu sonhei pra mim um dia Não é só o seu sorriso Tudo em você é lindo Você é o meu prazer, meu paraíso é você Ouvir tua voz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Seu brilho, seu jeito, sua beleza no olhar É tudo que eu sonhei pra mim um dia Não é só o seu sorriso Tudo em você é lindo Tudo em você é lindo Você é o meu prazer, meu paraíso é você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Legenda Adriana Zanotto